Música Vale a pena aprender tudo mais para poder voltar Nesse mundo que se ame o tesouro que é o meu irmão É que o ouro no céu e parte a vida do ar A família cantina Não se dá uma verdade E a felicidade Sabe o que eu sou da vida O que dá amor A minha mente e o que vão A pandemia e oração E o céu é Jesus Sugem falsos e grandes Me enganando a família Com o sentido de amadir De um doce sabor A riqueza maior É de Deus a presença Na salão de amadir Na salão de amadir Antes que ela venha ali Para alegrar e amadir Essa festa maravilhosa Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Eu vivo esse momento Eu vivo esse momento Eu vivo esse momento Eu vivo esse momento Em amadir A vida eu venha Saudades eu senti O que eu vou Eu venha E as vezes eu me enxergo, você me deixou dar, sorrindo, serei encontrado, é capaz de me dar, eu sei que eu sorri, mas não vejo de amar, sem sorrir, sem sorrir, eu morro de emoções, a Aleluia! Obrigada. Aplausos 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 Aplausos